Música Durante a sessão plenária do dia 1º de junho, os deputados homenagearam o ex-diretor e um dos principais idealizadores da TV Assembleia, Wanderlei Oliveira, que faleceu no dia 28 de maio, vítima de esclerose lateral amiotrófica. Depois de assistirem a um vídeo contando um pouco da história do servidor, vários deputados apresentaram moções de pesar para os familiares. Já o primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Eduardo Botelho, propôs dar o nome de Wanderlei ao espaço da TV Assembleia. Uma homenagem a um baluarte aqui da comunicação pública e ele foi idealizador da TV Assembleia, trabalhou muito para isso e nós estamos fazendo essa homenagem a ele, dando espaço a toda a TV Assembleia, dando o nome dele e homenagem ao legado que ele está deixando para nós de luta, de contribuição para a TV pública, para a TV Assembleia, para a Rádio Assembleia, para toda essa comunicação. Então é uma singela homenagem dos deputados estaduais para Wanderlei, que foi um grande companheiro, grande trabalhador, grande funcionário da Assembleia. Nas votações, os parlamentares aprovaram em segunda votação um projeto de lei complementar que trata do Estatuto e Organização da Polícia Judiciária Civil. O deputado delegado Claudinei, autor da proposta, esclarece que a medida vai resguardar direitos da categoria. Então, essa é uma mensagem que o governador mandou para alterar o Estatuto da Polícia Civil, para que aqueles servidores da Polícia Civil, tanto escrivães, investigadores, delegados, que são cedidos para outros órgãos, não percam o seu direito à progressão e, principalmente, a questão da previdência, que as polícias têm. A Polícia Civil tem um regime especial de previdência, por ser da segurança pública, por ter os riscos da atividade profissional. E a gente, então, apresentou duas emendas para que fossem incluídas também a questão de quando o servidor estiver exercendo cargo eletivo, seja nível municipal, estadual ou federal, que também não perca esses direitos. Já o deputado Paulo Araújo cobrou da mesa diretora do Poder Legislativo o pagamento do reajuste geral anual dos servidores da Casa de Leis. O assunto repercutiu entre os parlamentares. Nós precisamos realizar o pagamento do RGA dentro dos limites que a lei permite. Nós temos uma lei federal que proíbe o pagamento em um determinado período. Mas nós temos um período anterior onde cabe o pagamento do RGA aqui aos servidores do Poder Legislativo. Então, como é que nós representamos aqui o Poder Legislativo, nós estamos cobrando outro poder e nós não estamos fazendo o dever de casa, que é fazer o pagamento aqui para o Poder Legislativo, que tem financeiro e tem orçamentário para poder realizar o pagamento. Quem tem que mandar o RGA é o governo do Estado, não os poderes. Foi votado no Supremo, vocês viram aí há poucos dias, vocês devem ter tido esse conhecimento, que inclusive o do TJ também vai acabar sendo revogado por conta disso. Então, nós aqui também estamos impossibilitados. Quando nós votamos aqui o RGA do Poder Judiciário, nós dissemos para a sociedade o seguinte, todos os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição inflacionária, assim como o trabalhador da iniciativa privada tem. E quando o Judiciário encaminhou esse projeto para cá, quem está aí para julgar se a 173 suspende os efeitos da lei da RGA não é quem? O Judiciário. O Judiciário mandou o projeto para cá falando o seguinte, negativo, eu vou pagar dos meus servidores porque a 173 não veda. Então é justo que o Legislativo pague, que o Tribunal de Contas pague, o Ministério Público, a Defensoria, o Executivo, assim como a iniciativa privada fez. Os deputados voltam a se reunir em nova sessão plenária ordinária no dia 9 de junho, quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto